Mas fala nerds, beleza? É o seguinte, no vídeozinho de hoje, como claramente essa imagem que vocês estão vendo aí diz, teremos o review. Mas antes do review, o unboxing do Gato Guerreiro, da nova linha de personagens dos mestres do universo de Himen, de Eternia. E se Deus quiser muito em breve, teremos Eteria aqui também, né? 2021 promete. Xirra, Castelo de Grayskull, quem sabe um Hordak, seria bom, né? Mas essa coleção da Mattel aqui está incrível e eu estou muito feliz e orgulhoso de dizer que finalmente, depois de quase 30 anos, eu tenho um Gato Guerreiro, né? Finalmente! Então vamos abrir essa belezinha de caixa que está com uma arte incrível, né? Aqui, o nosso Himen, Gato Guerreiro, aqui a armadura do Gato Guerreiro caído ali no canto, aqui parecem algumas hordas inimigas. No fundo, o recém-anunciado Castelo de Grayskull, eu acredito aí que deva chegar entre 400 e 500 reais o Castelo de Grayskull. E assim, com certeza é uma das coisas mais incríveis que teremos nessa coleção. Vamos então mostrar aqui os detalhes da caixa, né? Para maiores de 6 anos, eu mesmo tenho meus 33 anos, então acho que eu posso brincar com isso aqui. Renovado, poder retrô. E aqui embaixo, o selinho da Mattel. É uma figura até pesada, muito mais pesada que o Gato Guerreiro, lá da Estrela, né? Que veio para o Brasil, que era oco, que não tinha articulação. Esse aqui, assim, está uma coisa maravilhosa. Aqui nós temos a lateral da caixa, que está muito bacana também. Himen and the Masters of the Universe, Battle Cat, conhecido aqui no Brasil como Gato Guerreiro. Aqui nós temos uma arte, e aliás, né? Himen sempre se destacou pelas artes incríveis ali. Desde seu lançamento nos anos 80, puxando e bebendo bastante ali da fonte de Conan, né? Então, nós temos sempre artes muito incríveis. Aqui nós temos Himen, Gato Guerreiro versus Esqueleto. Aqui no fundo, no castelo de Grayscale, dá para a gente ver aqui que é a Tila. A Tila que eu ainda não consegui encontrar, tá? Não consegui pegar ela. No lado esquerdo da caixa, nós temos como funciona a montagem da cela. Parece ser algo muito simples. Nós temos as figuras da Wave 1, tá? Que são todas essas. Nós já fizemos o review do Himen, já fizemos o review do Mentor, já fizemos o review do Esqueleto, já fizemos o review da Maligna. E agora, finalmente, Gato Guerreiro. Sendo que falta, então, Tila e Homem-Fera e o Jetsled e o Príncipe Adam. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Vai entrar aqui no canal também nos próximos dias, ó. Ó, que coisa maravilhosa, véi. Olha o tamanho dessa caixa, olha o peso disso aqui. Robusto, grande, bonito, bem feito. Vamos tirar essa belezinha da caixa, porque são quase 30 anos de espera e eu nem estou exagerando. Aqui, mais uma vez, ó. Olha só, velho. Não tem nem como jogar essa caixa fora. Olha essa arte, que coisa fantástica. Mais uma vez aí, Himen, realmente voltando e voltando pro Brasil e de forma surreal, completa, né? O negócio tá muito bonito. Enquanto eu vou tirando o Gato Guerreiro aqui da caixa, eu tenho que agradecer a Lara, lá de Goiânia, da loja Space Nerd, que vocês já viram aqui no canal. Se não viram, fiz um vídeo bem bacana com algumas coisas que nós recebemos lá da Space Nerd, tá? Então a Lara me ajudou a conseguir o Gato Guerreiro e o Himen com o Jet Sledge. Vou pegar a tesoura aqui que é melhor. Vamos cortar aqui. Vamos cortar aqui. Vamos cortar aqui, aqui. E pronto, o bichão tá solto da caixa. Tá livre. Meu filho do céu, olha isso. Olha isso, olha a presença desse Gato Guerreiro. Que coisa fantástica. Vamos medir ele aqui, certo? Primeira coisa que vamos fazer, vamos movimentar a cauda ali pra deixar ele certinho. Então nós temos aproximadamente aqui 31 centímetros de comprimento, sendo que de altura, contando com a cela, nós temos aproximadamente 17 centímetros e meio. Olhem só os detalhes aqui dessa cela. Se não tá muito bonita, tá muito bem feita, tá muito caprichada. E uma diferença, já de cara, que a gente tem de lembrança aí do Gato Guerreiro, da estrela, é que a cela, além de ter uma cor, ela tinha um vermelho mais voltado pro vinho. E também os olhos da cela, né, da armadura do Gato Guerreiro, eles não eram pintados. Aqui a Mattel fez a pintura dos olhos na armadura. Então realmente ficou muito bom. Olha só, a gente pode tirar aqui só a parte do capacete e deixar a cela. Então são peças separadas, ó. Ela é muito fácil de se tirar. Nós temos os ajustes aqui da cela, né, nós podemos montar. E aqui tem um pegzinho, ó, pra gente encaixar depois que montarmos aqui a questão da cela. Gostei muito dos detalhes, da forma. Cara, tem tudo a ver. Ó, nós temos essas espécies de espinhos que saem da cela. Então tá uma coisa muito foda, assim. Foda pra caralho, velho. Curti demais. E aqui nós temos o Gato Guerreiro, ó. Primeira coisa, ele articula a boca, tá? Então a gente pode abrir assim e a gente pode fechar assim. Não fecha por completo, mas tá muito legal. Os olhos aqui, a gente infelizmente, por exemplo, não tem uma pintura fora desse verde, né? O mesmo verde aqui da cabeça é o verde dos olhos, tá? E com exceção aqui, claro, das pupilas que estão pintadas, pretinhas, né? A gente fazendo isso aqui, me faz realmente lembrar do original. Só que esse aqui é muito mais bem construído, tá? Muito mais pesado e tal. A gente, mais uma vez, pode ver as articulações. Cara, ficou muito legal, ó. A gente pode abaixar assim ou levantar assim, ainda abrir a boca assim. Então fica uma fera realmente bem ameaçadora. Cara, adorei essa peça, assim. Tá muito mais incrível do que, sei lá, eu jamais poderia imaginar, sabe? Sinceramente. E na parte das costas, nós temos essas pinturas em amarelo. Na região central das costas, nós não temos pintura e temos uma espécie de vão aqui, ó, pra encaixar a armadura em cima, tá? Questão das articulações. Os pés não são articulados. O que é uma pena, né? Seria uma coisa muito legal de termos nessa figura. Mas levando em conta que o vintage e o clássico não tinha nem de longe essas articulações. Não era nem de longe parecido com isso aqui. Tá muito bom, né? Mas as articulações que nós temos são essas. Podemos articular aqui apenas pra frente, tá? Pra trás, não. Aqui sim, nas patas traseiras, nós podemos fazer essa articulação aqui pra trás. Tá um pouco dura essa articulação minha aqui da figura, mas não tem problema não. Depois, eu vou dar um jeito nisso aqui. O rabo também tem articulação, né? A gente pode girar ele assim, né? A nossa livre escolha. Ele também abaixa bastante, ficando assim. Ou ele levanta dessa forma. Ele fica bem ereto mesmo. Um rabo bem grandão. E o que mais? A gente pode falar sobre essa figura. Mostrar aqui a parte de baixo. Aqui dá pra ver ali dentro, por exemplo, a mandíbula e tal. Nós temos essa abertura aqui na cabeça. Ah, e ela também, ó. Sem querer aqui, eu acabei colocando pra dentro aqui. Então ele gira, tá? Ele gira. Tantas da frente, quantas de trás. Essa articulação gira. E aqui, ó. Também nós podemos fazer isso. E podemos fazer isso. E aqui nós vamos, então, colocar o homem mais poderoso do universo. Ó, encaixa belezinha. Encaixa certinho o He-Man. Fica realmente uma coisa muito bacana. Tipo, muito imponente mesmo. O He-Man em cima do gato guerreiro. E eu gostei bastante. Vamos medir aqui a altura com o He-Man. Dá aqui seus 22,5 cm de altura, tá? Levando em conta o He-Man montado no gato guerreiro. Então é isso, Neves. Esse foi o reviewzinho. Gostei demais dessa figura. Infelizmente não é perfeita, né? Principalmente por causa da questão da articulação ali nas patas. Mas é realmente um sonho sendo realizado. Parabéns, assim, Matheo. Realmente, cara, tô muito contente de verdade com essas figuras. Com essa linha de He-Man Origins. Que com certeza vai chegar aí no Brasil todo. E vai vender demais. Porque tá muito incrível, né? Uma boa nostalgia realmente. Um sentimento muito legal. Adorei essa figura. E é isso, Nerds. Se vocês são fãs de He-Man. Podem ficar de olho aqui no canal. Que com certeza a gente vai ter muito conteúdo. A intenção é ir pegando tudo que dá mesmo de He-Man. Pra gente trazer aqui no canal. Pra que quando vocês se lembrem de He-Man. Vocês também lembrem-se aqui do canal do Haterzinho. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Comentários aqui embaixo. E bom, eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeozinho, Nerds. Valeu. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.